Olá pessoal, eu sou a Roberta da Butterfly e hoje estamos aqui no laboratório com a nossa responsável técnica Michelle. E vamos aprender um pouquinho como é que se faz os produtos. O tema de hoje vai ser teste de estabilidade. O que será isso? Então, estabilidade de produtos cosméticos é a determinação do tempo em dias, meses ou anos em que o produto mantém suas características de quando ele for fabricado. Sendo assim, simulamos em nosso laboratório a pior maneira em que o produto pode ser armazenado. Mas como isso é feito? Basicamente, expondo o produto a temperaturas extremas, ou seja, colocando na estufa ou no congelador. Mas o que isso vai fazer ao produto? Então, essas diferenças de temperatura vão acelerar o processo de envelhecimento do produto e assim a gente verifica sua resistência a bactérias, oxidação e calor, podendo assim atestar sua eficácia para o uso. Então a validade é que é impressa na embalagem? Sim e não. Sim, se o produto for armazenado da forma correta, como descrito na embalagem. E não, pois após aberto ele pode sofrer contaminação ou outro tipo de agressão que o faça perder sua validade e ser armazenado de forma errónea. Então, pessoal, fiquem de olho. Se o produto tiver com uma cor, uma aparência diferente ou até a textura, o cheiro, enfim, não utilize, descarte, mesmo estando na validade. Gostaram da dica de hoje? Segue link e contato para mais informações.